O Brasil é Brasil brasileiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil sambaquita, bambuleio que faz vingar O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil pra mim, pra mim, pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no pangado Brasil pra mim, pra mim, pra mim Ah, abre essas fontes colorantes Aonde eu mato a minha sede E onde a lua vem brindar Ah, esse Brasil lindo e trinquedo É meu Brasil brasileiro Terra de samba em pandeiro Brasil pra mim, pra mim Brasil, 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 pra mim